Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, vai pra todo o Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão Chapa Quente, vacilo, vai dar problema Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, vai pra todo o Brasil Me leva, me leva, me leva, me sente a pressão É o MC Lão Chapa Quente, a equipe, pau, e pau Então, quando nós chega causando erosão Todos vibrados ao som do MC Lão Solteirinha desce até o chão Libertando bem no pensamento Agredido jamais admito E aqueles que dizem amigo Às vezes é o pior inimigo Vem de um efeito estufar Deixou o Lilé da Cuca Menina levada da beca, vem com nós evolua Contemporâneo na altidó Ao alívio ela eleva Junto com a força do verde E a força da erva Junto com a força do verde E a força do pop E a força é a meta Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão Chapa Quente, causador de problema Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão Chapa Quente, causador de problema É o MC Lão Chapa Quente, causador de ecossistema Então, quando nós chega causando erosão Todos vibrados ao som do MC Lão Solteirinha desce até o chão Libertando bem no pensamento Agredido jamais admito E aqueles que de ser amigo Às vezes é o pior inimigo Fim de um efeito estufar Deixou o Lilé da Cuca Menina levada da beca, vem com nós evolua Contemporâneo na altidó Ao alívio ela eleva Junto com a força do verde E a força da erva Junto com a força do verde E a força do pop E a força é a meta Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão Chapa Quente, causador de problema Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão Chapa Quente, causador de problema Esse é o Murilo Azevedo, terror do fonte do funk O cara é mais falado que nome de traficante